Música Pelo dia vai subir, pelo dia vai subir, da nova Jerusalém. Esta igreja vai subir, vai subir, esta igreja vai subir, vai subir, esta igreja vai subir, vai subir, vai subir com Jesus. Esta igreja vai subir, vai subir, vai subir, esta igreja vai subir, vai subir, vai subir com Jesus. Esta igreja vai subir, vai subir, esta igreja vai subir, vai subir, esta igreja vai subir, vai subir, vai subir com Jesus. Música Jesus um dia, não é teu que nos buscar, seu evangelho, ele nos manda anunciar. Música Esta igreja vai subir, vai subir, vai subir, esta igreja vai subir, vai subir, vai subir, vai subir com Jesus. Música Esta igreja vai subir, vai subir, vai subir, vai subir, vai subir com Jesus. Música Música Esta igreja vai subir, vai subir, vai subir, vai subir, vai subir, vai subir com Jesus. Música Esta igreja vai subir, vai subir, vai subir com Jesus. Música 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 Música